Olá, eu sou José Luiz, hoje você vai aprender mais um pouquinho sobre Excel. Na última aula eu passei como criar um sistema de vendas, hoje eu vou ensinar como criar um sistema de parcelas, eu vou aqui no A2, deixa eu aumentar o zoom, fica mais fácil aí para você acompanhar, eu vou cadastrar aqui produtos, valor, esse aqui não vai ter aí o QTD, ou vamos pôr um QTD para ficar mais bacana? Bom, se precisar a gente inclui o QTD depois, aqui eu vou colocar n parcelas e aqui valor parcelas, tá, bom, vamos ajeitar aqui né, vocês já aprenderam aí, bom, aqui eu vou mesclar, eu vou chamar de sistema de parcelas, também já vou renomear a planilha aqui embaixo né, sistema de parcelas, escolher aqui uma cor, colocar esse vermelho, como que vai funcionar? é, o sistema de vendas lá já fez o cálculo aí que o cara ia levar, é, por exemplo, um sofá, colocar aqui um sofá completo, sofá completo, é, sei lá, Laura, vamos supor que essa seja a marca, então esse sofá completo lá né, se o cara for levar um, dois, não sei, ele vai pegar lá do sistema de vendas e vai jogar o valor aqui para a gente né, isso a gente vai aprender depois, mas por enquanto a gente vai colocar manual, vamos supor que o valor desse sofá aqui seja 1622 vírgula, é, 1622 vírgula, não, 50, vamos colocar aqui, vamos transformar né, essa coluna B em real aqui, número de parcelas, é, vamos deixar para depois para colocar aqui, aqui eu vou colocar o valor da parcela, então vou colocar o sinal de igual né, para começar a fórmula, eu quero pegar o valor barra né, que é dividido né, pelo número de parcelas, olha lá, por enquanto tá esse erro aqui, o cara quer dividir esse valor, ele vai perguntar para o vendedor, quanto fica em duas vezes, o vendedor vai colocar em duas vezes, fica duas de mil, é, fica duas de 850 né, 811, 25, hoje eu tô bem pra caramba né, tô bem ligadão hein, vocês tão vendo né, aí o cara vai falar, não, mas vai ficar pesado para mim, quanto fica em três vezes, em três fica né, 540, quando dá esse erro aqui pessoal de aparecer muito valor né, após a vírgula, é, nós vemos aqui ó, nós temos o diminuir casos decimais ó, o correto é deixar duas, ó, o cara vai falar, hum, 540, talvez eu consiga, mas não é certeza, então vamos ver em quatro vezes, opa, quatro vezes eu acho que eu já consigo pagar, mas o cara vai falar assim, não, mas eu vou levar mais coisa hein, dá para parcelar isso aí em dez vezes, que daí eu vou levar, aí também, outras coisas que eu tô precisando, aí fica em dez de 162, aí o cara já vai ficar feliz né, vai ficar mais leve aí para ele pagar mensalmente, aí ele vai falar, pô, já que vai ficar barato o sofá, eu preciso levar aí também, é, um, deixa eu ver o que o cara precisa né, que era algo que tem um bom valor, vamos pegar aqui uma TV né, pegar uma TV, ele já quer uma, 65 polegadas né, vamos colocar aqui uma marca LQ ó, essa TV de 65 polegadas, não tá muito barata né, vamos colocar aqui que ela tá 3,600 esse modelo que ele escolheu, é, a fórmula, pessoal, eu não ensinei isso para vocês ainda ó, mas se você vir aqui ó, e arrastar, ele copia a fórmula do de cima, aí é só vir aqui agora e jogar o número de parcelas, aí o cara vai falar, opa, joga 10 aí também, ó lá, aí já vai ficar aqui para ele né, é, 10 parcelas de 360, aí ele vai querer saber, mas e o total? Total final, o total final né, nós vamos somar este valor com este, ó lá, ele vai pagar por mês 522 né, vamos transformar esse aqui em moeda, vamos transformar esse aqui em moeda também, aí o cara vai falar, vixe, 522 talvez não vai dar, joga 11 parcelas lá na TV, 489, opa, aí tá tranquilo, então a TV vai ser em 11 parcelas e o sofá vai ser em 10, então pro cara aí já fica mais leve né, lembrando que a gente mesclou tudo aqui né, ó, eu vou desmesclar, não sei se é assim que fala né, e vou mesclar novamente, ó lá, esse canto aqui né, nós vamos colocar aqui uma cor de fundo, vamos escolher uma cor bacana aqui também, não sei se vai ficar bonito, mas vamos colocar aqui um laranja, ó lá, ficou razoável, é, lembrando né, é interessantíssimo você selecionar tudo e colocar a opção todas as bordas né, fica bem separadinho, e o sistema que já tá funcionando né, é, vai jogar ali o produto, o valor, quantas parcelas o cara quer, e aqui é só arrastar a fórmula, vamos fazer só mais um teste, é, então vamos cadastrar aqui, aí ele vai levar também, um telefone, sem fio, marca, tele, lux, espero que não exista essa marca né, esse telefone tá custando aí, 125, aí a gente joga aqui, quanto que ele vai querer de parcelas né, ele vai jogar duas, só que não vai mudar aqui né, ó, porque a gente não vai ter somado esse, aí é só clicar ali, colocar o maisinho no final, e vai clicar aqui ó, aí vai falar de novo que vai pesar pra ele, aí você vem aqui na TV, e coloca 12 parcelas, aí ele vai falar, vixe ainda tá ruim, eu tô parcelando na TV porque é o mais caro né, mas vamos parcelar aqui também o sofá, vamos colocar 12 aqui no sofá também, aí ó, ele já vai gostar do valor ó, então a loja fez mais vendas, o cliente gostou porque é um valor que ele consegue pagar, então é um sistema aí bem interessante né, e fácil de fazer, no final pessoal, a gente vai juntar todos, o de vendas, o de parcelas, e os próximos aí que nós vamos fazer num sistema só, você vai aprender a criar um sistema completo aí, que pode ser usado aí em qualquer loja né, qualquer, é, qualquer tipo de loja vai dar pra usar, beleza? então, qualquer dúvida aí, deixa nos comentários, não se esqueça de deixar seu like né, isso ajuda bastante o canal, clicar no sininho aí embaixo, também né, pra toda vez que a gente postar alguma coisa nova, você ser avisado, e também né, se inscrever no canal, ainda quem não é inscrito. Então, a gente vai ficando por aqui, e valeu! Ah, tava esquecendo de um detalhe, eu vou deixar esse arquivo aí na descrição também, pra vocês poderem baixar, ok? Ah, agora sim, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!